Braço do Trombudo já está em clima de Natal e a Secretaria de Cultura do município é responsável pela decoração deste ano. Bom, as duas últimas semanas agora a Secretaria de Cultura está se dedicando integralmente aos preparativos de Natal. A nossa intenção é estar agradando a nossa comunidade mais uma vez. Mesmo com a retenção de custos, a gente vai estar fazendo o melhor possível para a época agora. Guirlandas e bolas feitas de garrafas pets fazem parte da decoração e podem ser vistas na rua principal da cidade. A praça também já está ganhando cor. E a novidade deste ano será uma árvore de 6 metros que será colocada aqui na Praça Edgar Arno. A Prefeitura, a Casa da Cultura e a pracinha Edgar Arno, que vai ser o ponto com maior decoração. Uma das novidades deste ano é que pela primeira vez o bairro Serril receberá decoração de Natal. Serril não era muito notado, por ser um bairro bem pequeno, pelo Braço do Trombudo ser um pouco maior e aqui é uma localidade baixa, que ninguém observa. A parte está ficando mais legal aqui. A parte está ficando mais legal aqui.